Fala gente rica, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso LNCast Uma salva de palmas a todo mundo que faz parte dessa mega produção É isso aí Ó, eu quero mandar um abraço pro nosso amigo Fred lá do canal dos Impedidos aqui Que tá dando uma força pra gente aqui É verdade isso? Talvez não, mas vale a pena, né, Tentão? Talvez ele nunca nem ouviu falar da gente, mas como você disse, não vale É, não, não, também quero mandar um abraço também Especial pro Fausto Silva também Que tá dando uma força pro nosso podcast Eu posso fazer um pedido pra você? Só pra você virar esse negócio assim Porque tá do lado contrário Ah! Faz a propaganda certa do barato, né? Vamos trocar esse daqui por ele Não, não, eu quero, eu prefiro ficar com esse aqui Obrigado Esse aí é do casal Like Live Ah, não, é verdade, você é o casal Like Live, eu não sou É o casal mais amado da região E hoje a gente vai falar sobre o que, hein, menor? Carapicuíba Carapicuíba As maras As maras Eita As maravilhas De Carapicuíba Eu, eu quero dizer que pra mim é uma honra de verdade Bom, vou me apresentar Meu nome é Eliezer E hoje a gente tá aqui pra falar sobre um assunto Muito, muito, muito bacana Um assunto que a gente conhece, né? A gente tá pra falar de Carapicuíba E é o seguinte, menor Pra começar Pra começar E eu? Pra começar Vamos lá Carapicuíba O que acontece com essa cidade? Você mora aqui quanto tempo? Vamos lá, vamos lá Você já começa já Deixa eu me apresentar primeiro, né? Você apresenta, fica à vontade, vai Eu sou o David Menor e... O apresentador, né? Do LL Cast, né? Você apresenta, né? Eu sou o David Menor e... Carapicuíba dormitória Carapicuíba dormitória? Não, não é Ah, não, tá Tá, então já que tem uma apresentaçãozinha Vou falar assim Carapicuíba, a cidade do cogumelo, será? Sabe dessa história ou não? Não, ao longo do podcast a gente vai falar sobre isso, então Cidade do cogumelo? Cidade do cogumelo, hein? Essa eu quero saber Lá, 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 lá É isso aí E bora, bora começar Vamos começar já quente, já Vamos começar quente Vamos falar como é que a galera que é vizinha nossa Vê a nossa cidade Os vizinhos nossos? É, vamos lá Vamos lá Eu acho que com um olhar de inveja Será que é de inveja? Não, eu tenho plena convicção Porque assim, a gente é tido A gente tem alguns comentários, né? Que a pessoa até tira um sainho e fala Nossa, mas você é de Carapicuíba Mas será que essa galera realmente conhece a nossa cidade? Se não conhece, venha conhecer as grandes maravilhas que temos aqui, tá? Vamos lá, City 3 3 maravilhas? 3 maravilhas 3 maravilhas? De Carapicuíba Ah, meu irmão, 3 maravilhas? Ah, meu irmão, 3 maravilhas Vamos lá O primeiro você não pode em primeiro lugar Sim Ou você quer que eu passe de... Ou você quer que eu passe de... Voltando? Tipo, top 3? Top 3, 3, 2, 1 Vamos lá Posição 3 Posição 3 pra você, ó Se você conhece Carapicuíba Você não pode deixar de conhecer o Parque da Aldeia O Parque da Aldeia O que tem de legal lá? Ah, tem muito nóia Tem muito nóia? Esse é o benefício? O Planalto, o Planalto, o Planalto Tem muito nóia ali, é de verdade Mas aí, mas se for elencar ali... Mas eu tenho alguns amigos nóia que estão lá também Só pra deixar um... Aqui na rua também tem amigo nóia Todo mundo vai ter amigo nóia Vamos lá, vamos lá Tem os parques da cidade O que a gente tem mais de legal aqui? Tem os parques fechados Os parques fechados? Por quê? Ah, os parques tão fechados dizem que é por causa da pandemia, né? Mas pra abrir pra política, abre Opa, opa É um assunto que a gente vai falar também ao longo do programa Sobre a política de Carapicuíba Ó, e tem muita coisa legal aqui que a gente vai falar E a gente queria também fazer um convite pra você que tá escutando a gente Você que tá escutando a gente O LLcast é um podcast feito aqui de Carapicuíba Por isso que a gente escolheu esse tema Carapicuíba Pra falar ao longo do programa E eu gostaria muito que você deixasse seu like, né? Deixasse seu like aqui na nossa página Vamos montar uma página agora da LLcast LLcast, boa, 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 boa Vamos montar uma página da LLcast Estamos no YouTube também LLcast Vamos lá E não deixe de seguir a nossa rede social Que é a apoiadora aqui Que é a TV Like Live Também curta lá, pessoal Ou siga a gente Muita programação acontece na TV Like Live É isso aí Carapicuíba, pra quem não conhece Fica entre Osasco e entre Barueri, certo? Fronteira Fronteira, fronteira, fronteira Vamos lá Carapicuíba é tida com bastante brincadeira, né? A gente que mora aqui bastante tempo Quando você fala Nossa, você é de Carapicuíba, lá é perigoso Será que é assim, meu irmão? Não, acho que não Aqui é uma cidade tranquila, meu irmão Moro aqui 31 anos Nunca fui assaltado Quatro vezes E olha que eu sou negro, hein? Nego maloqueiro Já viu isso? O negro maloqueiro Ser assaltado Olha como que eu ando A toagem eu sou roubado É tipo aquela piada do Murilo, tá ligado? Eu vou roubar aquele cara Eu acho que nem ladrão os cara eram Vamos lá A gente fica aqui na Zona Oeste Do lado de Osasco E diferente de Osasco A gente não tem um prato típico, né, mano? Tem Como assim prato típico? Porque Osasco é conhecido por pombo E pelo cachorro quente Cachorro quente Agora fala Fala o prato principal daqui, mano O prato não Mas eu sei que tem um bom prato Lá e você de cara fica o rio, mano Boa, boa Negócio legal pra gente falar, hein, mano Então eles contam, velho Come lá bastante E é legal que o bom prato Você sabia que o bom prato Ele fica do lado do Marco Zero? Marco Zero? Você conhece? Ó Marco Zero é ali O bagulho da Miriam Isso, isso, isso Toda cidade tem o Marco Zero, certo? Mas isso não é por campanha política, não Não, não, não Não tô falando de campanha política Marco Zero com o prefeito Não, não Ó, a gente tem um Marco Mas é que é um Zero Zero, zero, zero A esquerda, né, mano? A gente ama todos os políticos Não, mano, fala dos nossos políticos aí Não vamos ofender ninguém Já, já, já Já, já Amo todos vocês Lindos e lindas, tá? Tem política corrupta em Carapicuíba? E nesse ano não teve mulher, né? Não teve mulher eleita? Não teve mulher eleita Pô, que judeação, hein, mano Judeação, hein Carapicuíba tem muita mulher aí Que podia ajudar aí na política Mas vamos falar de política não Porque a gente nunca ganhou nada Esses caras nunca ajudou a gente Então vamos aqui no LLcast Oi, você, político Que quer trocar uma ideia com a gente aqui A gente tá aberto, viu? Abertíssimo É isso mesmo Só o programa, claro Então vamos lá Falando da cidade Você sabia que o Marco Zero Ele fica ali no meio Ali na Avenida Mira Ali, então Pra todo mundo que passa Só que legal que o Marco Zero Não tem como visitar o Marco Zero Da cidade Porque senão você pode ser atropelado Ele fica no meio ali De um monte de carro Os ônibus passam milhão ali Quase em cima Eu vou colocar aqui na Coloca, coloca Na edição Coloca na foto A foto do Marco Zero É legal que assim Se você quiser visitar o Marco Zero Você não pode Porque senão você vai ser atropelado E ainda tiveram a ideia genial Que antes você podia subir E ir lá E dar uma olhadinha E cercar o Marco Zero E a cada dia o Marco Zero Vai diminuir Daqui a pouco eles arrancam O Marco Zero Da cidade lá Vai deixar de existir O Marco Zero A partir de hoje Não vai ser mais O Marco Zero Vai ser o Marco Zero O Marco Zero Vamos falar Vamos falar sobre os parques Da cidade Já que você já deu Já deu início aí Toda essa conversa Vamos falar sobre os parques Nós temos muitos parques Na cidade Aqui a gente tem mais parque Do que população Então vamos lá Vamos lá Vamos citar Vamos citar os três maiores Para a gente Para a gente trocar uma ideia Para quem é de fora E não conhece Ter a oportunidade de conhecer Vamos lá Começar pelo Parque Gabriel Chucre Que eu acho que é um dos mais novos Mas ele Existe essa parada Se ele é Carapicuíba Ou se ele é ali Na parada De Alphaville Então Para mim é Carapicuíba Sabe por quê? Porque você Você vindo de lá para cá Tem a faixa lá Bem-vindo Carapicuíba Só que o parque Está metade para um lado Metade para o outro Mas os caras já tem Um monte de coisa Se está mais do nosso lado É do nosso lado E você acha que Quem é de Alphaville Vai lá no parque Do Gabriel Chucre? Vai sim Vai sim Porque lá é muito bom Você tem uma ideia Quando eu ia lá Não tinha uma árvore Para você ficar de baixo O louco O mar O louco Juro Não tem sombra lá É a melhor coisa do mundo Você ir num lugar Que não tem sombra Meu irmão E tem o quê? Tem uns quatro anos já Esse parque Quatro anos não Pô, tem mais Tem mais? Tem mais? Tem mais Porque é Gabriel Chucre Não, na verdade Tem bem mais Tem quase uns dez anos já E aí em segundo lugar A gente tem o Parque da Aldeia Parque da Aldeia Parque da Aldeia É legal Que fica na Aldeia de Carapicuíba E você sabe que tem Algumas curiosidades Sobre esse parque, né? Então, deixa eu te falar uma coisa Sim O Marco Zero Fica ali no centro Certo Mas nesse parque da Aldeia Foi onde tudo começou? A história de Carapicuíba? Então Sim Sim A gente sabe que ali tem um ponto turístico Tinha uma aldeia Dos índios Que foram catequizados pelos jesuítas Assim, acho que como toda cidade em São Paulo E há pouco tempo tinha alguns resquícios ainda De que haviam índios lá e tal Aquilo ali é igual o Marco Zero Foi tirando aos poucos E você sabe que é o interessante De toda essa história de Carapicuíba Porque você sabia que Carapicuíba já foi gravado um filme ali na aldeia de Carapicuíba, cara? É sério? Tem um filme do Mazarop, cara Do Mazarop? Eu gosto demais do Mazarop, mano Então, tem um filme Tem um filme que foi gravado lá, cara Foi gravado lá Então se você tá curioso pra saber qual que é o filme Dá uma procurada E você que fica tirando o sarrinho Ai, não sei o que O que é Carapicuíba? O que é Carapicuíba? Chupa essa vocês de fora Vocês nunca foram gravados pelo Mazarop É, a gente tem um filme do Mazarop E eu convido vocês Porque é um vídeo muito recente, né? Há pouco tempo lançou Há pouco tempo É o Mazarop, pra quem não conhece É um youtuber muito famoso Ele veio junto com o Júlio Cossiello Felipe Neto, entendeu? Então é a cidade que a nossa cidade Sempre foi vanguarda Nessa questão de arte Não é isso, meu querido David Menor? É, e pra todo mundo que fica falando Que a gente é uma cidade dormitória Eu também chupa essa, tá? Eu ia até falar sobre essa história De cidade dormitória E aí, você acha que esse apelido pega? Você acha que esse apelido vale? E aí, qual é que é a polêmica? Eu acho que não Por quê? Porque todo mundo fala que a cidade dormitória Porque trabalha fora Dorme em Carapicuíba Certo E vai trabalhar fora Certo Pelo menos eu trabalho em casa Sim, sim E durmo aqui, né? Eu não vou sair pra fora Pra lugares concorrentes Mas você acha que... Falo de mim, não falo dos outros Mas você acha que é uma realidade Você acha que é uma realidade que a gente vive? Sim É, isso daí se dá Porque os primeiros conjuntos habitacionais Que fizeram aqui, né? Foi a Coab Foi bem depois da emancipação, né? A gente foi emancipado Pra quem não sabe Emancipado é quando você tem A liberdade de ser um município, né? Carapicuíba virou um município em 1965 E o interessante disso é que Trouxeram a galera pra trabalhar aqui, né? E a galera trabalhou Ou mora aqui Mas de infra, sim Tem muito pouca coisa, né? Então você tem... Você fala infra... Infraestrutura Infraestrutura Então É realmente uma cidade Que a maioria da galera Trabalha fora Trabalha fora E vou falar pra você 90% de Carapicuíba Se vocês estão duvidando de mim Pega o trem 5 horas da tarde Vindo da Barra Funda É lotado Chega em Carapicuíba Todo mundo... Não fica um a um apenado Acho que 3 pessoas Vai pra Tapevi É, pode crer Pode crer O trem se esvazia No 21 ali, né? Qual o nome? Miguel Costa Na Miguel Costa E no... E no estação de Carapicuíba E tem uma curiosidade Sobre isso E tem uma curiosidade Sobre isso Inicialmente Não era pra ser assim, né? Porque você sabe que Assim A nossa cidade Tem muito a ver Com o Matadouro, cara Matadouro Você sabia dessa história? Eu também não sabia A história é a seguinte Aqui em Carapicuíba Logo no começo da cidade Logo no começo Quando foi emancipado Tinha um matadouro Muito famoso, cara Justamente um matadouro Que fica perto ali Da Gabriel Do Parque Gabriel Chucre Tinha outro aqui em cima também Tem um matadouro ali Ainda, né? Mas é muito pequeno Em relação ao matadouro Que era antigamente Então Carapicuíba Era meio que um polo Então bastante gente Trabalhava nesse matadouro E aí por conta disso Fizeram algumas moradias aqui Só que com o tempo Esse matadouro faliu E aí não teve uma continuidade No trabalho E aí vamos falar sobre Sobre o matadouro localizado ali Próximo ali de Carapicuíba Tem um negócio interessante, cara Tem um matadouro de porcos Que empesteia Pesteia Quem não passa ali Meu irmão Quem não sabe É na cidade É, fica entre Barueri e Alphaville, né? É legal que a gente manda o cheirinho pra lá Meu irmão Se a gente Se vocês não lembram da gente A gente vai lembrar de você Se vocês não querem lembrar da gente Obrigatoriamente Eu entrei lá dentro Eu fazia um serviço Meu irmão Eu quase morri Morri de verdade Com aquele cheiro Eu fiquei Foi quase um ano Tomando banho 24 horas Sentindo aquele cheiro Que cheiro horrível Fica perto do Eu esqueci o nome do Naquele lugar, velho É O pessoal chama de Vila do Sapo, não é isso? Vila do Sapo Exatamente A gente tem até um Um Clube Não um clube É um salão Que muita gente vai lá fazer evento Do metal De comerciantes Um bagulho assim É Pode crer Pode crer Então tem 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 várias histórias assim Quando a gente fala de De Carapicuba Que são interessantes pra caramba Então Essa questão do parque A gente já citou dois O Gabriel Chucre O Aldeia E o parque do Ah Dos Paturis, né? Dos Paturis Não é isso? O parque dos Paturis Qual é que é, mano? Vamos lá Vamos falar sobre história Pra quem não conhece O parque dos Paturis É o parque do 21 Isso, isso, isso Tem muito essa parada, né? Eu não sei qual é que é Aquele parque lá Ele tem vários Vários Como que é o parque? Deixar Meu Tem vários casos ali Absurdos, né? Não, tem Mas eu vou falar Dos mais engraçados, né? Vamos falar sobre O mais engraçado Que eu acho que já aconteceu O maior absurdo Eu até gravei um vídeo lá Metendo na boca O parque tava abandonado Agora a gente vai voltar lá E falar sobre aquela maravilha Que tá aquele parque Tá lindo demais Vai falar, beleza Que tá falando Então, só pra lembrar O filme que foi gravado No parque da aldeia É o Casinha Pequena, cara Casinha Pequena? Casinha Pequena Do Mazaropi Procura lá Que tem imagens De Carapicuíba Porque era década De 60 50 Lá Eu não sei precisar Certinho Que a cidade Tinha essa onda Meio bucólica E tal Então foi gravado lá Então Carapicuíba É um marco Do cinema nacional Brasileiro Abrigou o gênio O Mazaropi Então você que falava Toma essa Carapicuíba é o polo Banana pra vocês Carapicuíba é o polo Do cinema mundial, mano Carapicuíba Eu considero Como a Hollywood Hollywood de São Paulo O que você acha? Você é louco, velho Vamos fazer uma arte Colocar lá em cima da cobre O Hollywood Hollywood Pode crer Pode crer É um parque da aldeia, né, mano Carapicuíba Wood Mano, é isso Citywood 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 Não, e é interessante A gente até falar sobre isso Vamos lá Acho que a gente deveria ter colocado O nome do podcast De Citywood 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 Continua, continua Ah, legal, legal Legal, legal E aí tem Tem essa onda Essa onda Dos parques e tal E aí o parque dos patulhos Eu acho que é a história Mais interessante Que eu acho, cara Que Você lembra das histórias Das piranhas, cara? Que tinha lá no Daquela Eu perdi um amigo meu ali Você tá falando sério? Tô falando sério Não é onda? Tipo, não é aquelas histórias Assim que todo mundo conta Na cidade? Na época já não tinha piranha Mas ele Ah, entendi A gente tava Eu não sei se eu posso falar isso Não Não, não conta Não conta Não conta Não fala nomes Fala a história por cima Vai Eu era jovem Muito jovenzinho Ah, sei E aí tinha uns amigos meus aqui Quem tá assistindo Eu vou lembrar dessa história Nossa aqui Os meninos foram Falando assim Vamos lá no No antigo mercado Que tem lá no Ali em cima Sim, sim, sim Eu não vou falar não Porque não tá me pagando nada É, é Atacadão Paga nós Não, é atacadão não É mais pra cima Que é o Extra Que Extra? Era o Milos na época Lembra disso aí? Não, era o Extra Lá em cima mesmo Sim, sim Era o Extra Aí depois mudou pra Qual o nome do negócio? Açaí, né? Acho que era Açaí Agora é açaí E lá no Extra Os meninos estavam lá Pá, né Ah, vamos pegar chinelo Pegaram o chinelo Pegaram o chinelo velho deles Colocaram lá pra vender E pegaram o chinelo Você foi roubar E aí? Ladrão Ladrãozinho E eu sempre fui um cara Muito cagado, tá ligado? Porque eu morria de medo Desses bagulhos Quando eu voltei Quando a gente Pensou em ir embora Vinha a galera de patins Pegou a gente Levou a gente Numa sala lá Deram uma peia na gente Quisaram devolver o chinelo E ir embora descalço A gente revoltado da vida Parou lá no parque do 21 Vindo embora Paramos lá no parque do 21 Ali No parque dos paturis Chegou no parque dos paturis A gente tá lá conversando Não sei o que Tá os caras Vamos, vamos dar um mergulho Porque antigamente Tinha um acesso ali Sim Que dava na ilha ali Sim, sim Tinha uma ponte Bonitona Sim, sim A moleque subiu Suma da ponte E pulou Aí ele ficou com o pé Meu sentimento Tá todo afanado Ficou com o pé É assim que Preso lá no outro É que assim Não, isso é chato Mas o que você encontra É engraçado, cara Tá ligado? Você não sabe O segurança do parque Pra salvar o menino Pulou Também Nossa, cara Só que ele não sabia nada Nossa, velho Mano, foi muito engraçado É assim Não, foi muito engraçado Naquele dia foi triste Uma cena muito triste Porque veio reportagem Vem não sei o que e tal Aí o bombeiro chegou Quando foi perguntar pro Caio Você pulou lá dentro Você não sabe mergulhar Você não sabe mergulhar Você podia morrer também E meu Deus Mas você sabe Que essa história Essa história das piranhas É um negócio muito engraçado É surreal Que acontece Porque ninguém sabe Até hoje O que que aconteceu Mas brotou piranha Brotou, cara Eu lembro na época Não sei se vocês vão achar Mas pode até colocar A foto depois na edição Dos caras fazendo Tipo, pesca Um monte de gente Indo pescar piranha Piranha ali E nego saiu com sacola Até hoje tem gente lá pescando Pesca o que ali? Não, não Agora deve ter peixe Mas aqueles peixes Normal de rio Assim e tal Mas piranha, cara Piranha não dá Se você não colocar Em um determinado lugar Será que jogaram lá? É, com certeza sim Alguém ir na maldade Você com coração maldoso Coração peludo Coração peludo Deus tá te vendo É isso aí Ó, e legal aqui Que ao longo De falar de Carapicuíba Pá A gente fala Das questões aqui Da cidade Tem muita coisa assim Você sabe, né Cidade de periferia Tem muita coisa igual E um quer ser melhor Que o outro, né Sabe que aqui em Carapicuíba É uma cidade de periferia? É Pelo amor de Deus Tô errado? Tô errado? Obviamente Então Como é que a gente pode Classificar Carapicuíba Já As maiores empresas, né Elezer? O maior Empreendedorismo Com dois Z, né Empreendedorismo Estava aqui em cidade De Carapicuíba Não, com certeza Com certeza Com certeza A gente pode dizer Que é um grande Obrigado a todos os governantes Que tão fazendo a nossa cidade Desta forma Essa maravilha Né Com tantas empresas Tantos polos Que a gente agora Não tava fugindo mais pra fora Pra trabalhar não Não, né Não É um grande polo industrial Não, mas a gente sabe Que tem uma galera aqui Que batalha pra caramba Que tem o seu comércio Mas em relação a outras cidades A gente realmente Tá um pouco mais atrasado, né Depende de qual cidade Osasco Ah É verdade Você sabe que Osasco Ele se consiga abando muito Mas Osasco, cara É uma cidade Que tem um problema muito sério Com pombo, né Pombo, pombo É Eu acho que qualquer dia Qual é dessa cidade aí, véi Que se concentra 99,9% dos pombo ali Eu não sei Eu acho que das duas Umas, cara 1% ficou na escola Eu acho que pombo Deve gostar muito de salsicha Exatamente Eu tava comendo sopa Tinha salsicha Ou o pombo cagou em cima Da minha comida Nunca comi na escola A única vez que eu comi na escola A sopa Ou o pombo cagou em cima Mano, eu acho que É uma grande sabedoria Que a gente pode levar pra vida Pombo gosta de salsicha Se Osasco parasse de fazer Cachorroquete Ia parar com os pombo E é só ali também Ali que é o marco zero De Osasco? Do que dos Não, o marco zero de Osasco É um pombo Um pombo Ele tá falando Osasco Não, porque outro dia eu vi O bagulho do Murilo E o cara ficou chateadinho É mesmo, Cozado? Fica zoando a minha cidade Aí eles tiveram que mudar, né? De Aanguera Connection, né? Tiveram que trocar o nome O Aanguera Connection Ninguém pode falar mais Que a Aanguera Connection É o nome da cidade, velho É o nome da cidade Eu acho que Mas também eu acho mancado O cara não mora aqui Fica o recado pra você, tá bom? Você não mora aqui Fazer piadinha com a cidade É isso aí, mano Fica tirando Carapicuíba Aqui não pode, né, mano? Carapicuíba é cidade boa É verdade Terra da Garoa Não, Terra da Garoa É aqui também É aqui também, né? A gente tá em São Paulo, né? Aqui também, Garoa Não deixa de Garoa Verdade Agora vamos falar sobre Sobre a cultura musical De Carapicuíba O que você acha? Meu, a cultura musical aqui Sempre foi muito boa, né? A gente tem grandes Agora é sério Sim A gente tem grandes caras Que saíram aqui de nome, né? De Carapicuíba Infelizmente É... A gente só tem Dessa galera Só tem uma... Uma... Como que eu posso dizer pra você? Quando uma pessoa vai lá Quando você só tem um reconhecimento Sim, quando você sai, né? Quando chega na mídia Quando chega na mídia Pode crer, pode crer Quando chega na mídia Ah, ele saiu da minha cidade Baixo no peito Mas todo esse percurso Que eu conheço muito Os caras daqui Tão trabalhando Tão trabalho da hora É... Um projeto bonito De se ver Os caras não é reconhecido Quando chega na mídia Aí eu... Os caras da minha cidade Isso que eu acho triste É... É meio complicado, né? Assim... Essa questão de... De acesso na cultura Por exemplo A gente não... Não tem um... Por exemplo Muitos polos culturais aqui Isso é triste, né? Não, é... Isso é triste pra caramba Eu acho que até no nosso programa Que a gente tinha na vida passada É... A gente levantou a causa da... Da escola Timaya Que fechou Sim, sim, sim Que já tem quantos anos? Já deve... Ah, já tá indo pra seis anos já Seis anos A escola de música, né? Que ficava ali no Ayrton Senna, né? E até hoje nada Até hoje... Esquece É... Vejo uma galera Se movimentando pra cá Mas não tem apoio da cultura Isso é a verdade mesmo Não tem apoio da cultura É, a gente tem até a galera Uma galera super legal Que faz um... Um trabalho O pessoal da Batalha, né? Da Batalha de Carapicuba Batalha do Centro Mano, que os moleques Às vezes não tem quase nem lugar Pra se apresentar, né? Inclusive a gente quer... É... Quem é que apresenta lá? É o China, cara? É o China E tem o outro menino lá Que trabalha... Não posso falar Não tem dois caras Tem o DJ Tem o China Gente boa também Ah, mas vamos mandar O China Um abraço pra você, mano É muito legal As batalhas aqui De rima que você faz Em Carapicuba Que... Inclusive se você quiser Vim trocar uma ideia Com a gente aqui No LLcast Eu acho que seria legal, né, mano? E se eu não me engano Eles estão montando Um podcast também Pô, legal, hein, mano Legal Até esqueci o nome dele, mano Eu vou lembrar o nome dele aí Agora eu não vou lembrar Então, tem alguns movimentos culturais, né? O próprio teatro ali na... Na... No... Quando... Antes, né? Na pandemia Que a galera do teatro Se apresentava ali, né? Naquele... No teatrinho que tem ali Na aldeia, né? Mas aí tá faltando... Não, mas aí Eles se apresentam Uma vez no ano, né? É Que é a paixão de Cristo E acabou O teatro mesmo Que a gente deveria ter Em Carapicuba É fechado há muito tempo Muito, muitos anos mesmo Que fica do lado Da antiga Câmara Municipal É, usado pra fazer Festinha de Político Festinha de Político Festinha de Político, exatamente Festinha de Político, exatamente Festinha de Político, né? Eu fui lá Eu fui lá num evento Eu fiquei envergonhado Sim Eu fui num evento Não sei nem se eu posso falar esse nome aqui Não sei nem se eu posso falar esse nome aqui Não sei nem se eu posso falar esse nome aqui Não sei nem se eu vou falar Ou melhor Não sei se eu tava conhecendo Lá, é uma pouca vergonha Porque Um evento cristão E voltado totalmente pra política Quem tava ainda direcionando ali Era um cara que ia sair pra vice-prefeito Dando troféuzinho Pra galera falando que é da cultura E cultura, infelizmente, a gente não tem aqui É verdade, é verdade Bora, eu acho que vai ter que cortar essa parte, hein? Com certeza vai ter que cortar essa parte Não vai rolar isso aí Mano, vamos falar sobre Músicas que são citadas O nome Carapicuíba, cara Músicas? Músicas que são citadas O nome de Carapicuíba Mas, tipo, como que? É rap? Não, não Pode ser rap Pode ser qualquer coisa Vai lá, vai lá Não, não sei nem nenhuma Nenhuma, nenhuma na cabeça Cara, a música não tem rima, velho Não, lógico que tem, cara É, quer lembrar daquela igreja Daquela música Brasil, África e Bolívia Não, não, não Ó, ó, tem, 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 tem Tem músicas mesmo, cara Tem músicas que falam sobre o nome de Carapicuíba Quer ver uma? Qual? Carapicuíba é longe pra caramba Carapicuíba só você vai de carro Jota Quest, cara É Jota Quest tem uma música que eles lançaram recentemente Que fala sobre isso, mano Carapicuíba? Carapicuíba é longe pra caramba Carapicuíba só você vai de carro Você não vai logo? É, mano, é Jota Quest lançou uma música que fala de Carapicuíba, cara Nossa Quer ver, cara? Mas depende de que longe, de onde ele tá vindo, né? É, o cara vem de Minas Gerais Se ele vir de a pé Vai ser longe pra caramba E obviamente tem que vir de carro, né? Vai vir de a pé de Minas Gerais Não, ele fala sobre isso Ele cita o nome de um monte de cidades E ele cita o nome da nossa cidade Obrigado, Jota Quest Seu Rogério Flasino Beijo pra você Queremos você aqui, né? Ó, tem uma segunda música Nossa, eu acho que pra mim é a música mais famosa Você sabe que Carapicuíba não tem um hino, né? Um hino? Um hino da cidade Tem, pô? Tem não, cara É impossível Toda cidade tem Carapicuíba Não, não, não Até isso a gente foi esquecido? É, até isso a gente Mas peraí Também, como que vai colocar Carapicuíba em uma música, velho? Tem que ir Meio que falar Caracacite Não, não Tem que colocar o nome de Carapicuíba, cara Eu acho que, e assim Eu só achei um hino da cidade E tem o recorde de quatro visualizações, cara Sério? Um hino da cidade Meio gravado assim, meio Quero mandar um abraço pra quem gravou esse hino aí Eu não consegui entender o que você tava cantando Mas, mano, pelo menos foi uma tentativa, né? Uma tentativa Ele falava o que? Você lembra? Não, falava da cidade Falava o hino da emancipação e tal Bem bonito, cara Bem bonito Não dá pra entender a... Ah, tá mesmo Faz tempo já, né? Faz tempo e acho que tá mal gravado e tal Mas, assim, oficial, assim Com iniciativa, não tem o hino não, cara Vamos fazer um Vamos fazer o hino de Carapicuíba Ó, o Jota Quest Tem uma música que fala Carapicuíba é longe pra caramba Carapicuíba é só você for de carro Tem essa daí E tem, pra mim, o hino da cidade Parararará Vai, vai, vai Parararará Parapapá Vai Tô chegando na cor É Papitinho Não pode cantar, não Senão o YouTube ia roubar a gente Seu negritude júnior, não é isso? Abraço, netinho de Paula Netinho de Paula Da cidade Que ele falava pra todo mundo e tal, né? Sempre falou, levou o nome da cidade Ele leva mesmo a frente Veste a camisa, né? Veste a camisa Fala, ah não, sou da cidade, né? E fala, tô chegando na Coab Pra curtir minha galera Então, uma das músicas que eu lembro Que tem o nome de Carapicuíba E eu também lembro de uma, cara De um cara que já é falecido Mas ele era de Carapicuíba, cara O Bola do Ratinho Bola do Ratinho Mas a gente tinha uma música falando aqui? Tinha Quer andar de mobilete? Tô fora Quer andar de mobilete? Tô fora Conhecer a vila de Sivila Vila Santa Tereza Vila Crédito Quer andar de mobilete? Bora Ele era de Carapicuíba, eu não sabia Ele era de Carapicuíba, cara De Carapicuíba Assim como Ó, a gente tem algumas personagens aqui Que já foram de Carapicuíba, né? Não, a gente tem ali No próprio O O O maluco lá do Quem? Do Pânico lá O Não conheço O apresentador Ah, o Emílio, mano Ele mora aqui, pô É, mas o Emílio Vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade Ele mora onde? Ele mora na Granja Viana Ah, ele fica onde, Granja Viana? E ele acha engraçado Que no programa dele Que ele sempre fala Não, eu sou de Carapicuíba O circuito das armas O circuito das armas E você sabe que o cara não mora em Carapicuíba, né? Assim, Granja Viana Uma parte dela fica em Carapicuíba Outra parte fica em Cotia Eu quero ter que 90% Fica aqui com a gente Fica aqui Chupa essa 90% da Granja Viana Fica com a gente? A gente precisa ter um lugar bonito, né? É, mano Pra me bater no peito Você mora onde? Eu moro perto da Granja Viana Mesmo que não seja É, o cara que, por exemplo Fala Mora em Osasco Ele fala Não, mano Tem a Viliara Pá, o Bradesco Lá, não sei o que O cara que mora em Cidade de Deus, né? É, Cidade de Deus Pá, não sei o que Aí o cara que mora em Barueri Fala Não, a Favelha O Parque dos Príncipes O Parque dos Príncipes O Parque dos Príncipes Tem pombo também, mano Pombo? Tem pombo Tem muita gente que morava Muita gente famosa Que mora ali, né? É, mano? É? Sério? Eu tive a porteira Lá de um condomínio lá Já quero mandar um abraço Ele, Dedé É, e... O Didi Desculpa Eu não consigo Eu não consigo Sempre que eu ouço esse nome E esse apelido Eu fico com vontade Eu fico com vontade De fazer isso O Didi Eu sempre fico com vontade Vamos lá Ó Isso daí é minha fraqueza Minha fraqueza Eu não posso escutar o nome Daqui não vai falando De Carapicu O Didi É uma cidade tão boa Vamos lá Vamos agora falar Sobre uma coisa Que eu acho Que a gente tem que falar Tem que falar Sobre a maior Você não acha Que a gente tá parecendo Um apresentador Da antiga arte Que a gente tá com Esse negócio aqui Na verdade Não tem nada É, não tem nada, né? Não tem nada Aqui a gente tá Segurando Vou colocar aqui Aqui em cima Vamos lá Não, mas é bom Você faz a divulgação Ah, tá bom Faz a divulgação Inclusive Se você quiser gravar O seu podcast Aqui com a gente Vale muito a pena Não vale? A gente cede o espaço Aqui e faz o seu merchan Cedemos o espaço Pra você Que tem um sonho De criança Gravar um podcast Eu tinha um sonho De criança Sério? Quando eu acordei Minha mãe falou Quando eu nasci Pode falar Do meu nascimento? Pode Pode falar do meu nascimento? Pode Aquela história Que eu te contei? Pode? Quando eu era apenas Uma Estava dentro do Não, assim não Assim não Assim não Eu já ouvi Não, assim de jeito não Tá bom então Deixa a cana Se de jeito não Minha mãe falou Que eu ia ser Um cara Desenvolvido Pra gravar o podcast Quando eu era criança Isso em 1988 Já existia podcast 1988? Já existia E aí tomou aqui né Esse cara Desenvolto Bonito Robusto Pra vocês novinha Estou disponível Estou disponível Indisponível No mercado Que agora Toma nova Paz Na minha vida Ou melhor Vamos lá Mano e falando Sobre 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 isso daí Acho que é o Corvo da pauta Não, não Cara Eu acho que você É o maior apresentador Cara Que eu já vi Na minha vida Cara Eu fico Muito feliz De estar participando Aqui com você Vamos lá Eu acho legal A gente falar também Sobre assim Acho que pra terminar Sobre os bairros Da cidade né cara Bairros da cidade Sobre os bairros Da cidade Vamos lá Vamos lá Tem a Vila Dirce Vila Dirce Vila Dirce Ah mas é muito bairro Que tem aqui É 200 e poucos bairros Então Mas você sabe Que até essa história Assim de muitos É um mito né Não É muito legal Porque assim A gente é uma das poucas Cidades assim Que os bairros Não tem nome de militar Você já percebeu isso aí Militar É porque Osasco Por exemplo Osasco tem o nome De um monte de general né Porque lá tinha O exército lá né E aqui você já percebeu O nome dos bairros Vila Dirce Jardim Bom Sucesso Jardim das Pedras Você sabe como é Que é essa Por que desse nome cara Não Porque quando Carapiguba foi Foi loteada e tal né Pra vender Até as imobiliárias Começaram Vender aqui os terrenos Cara Eram as imobiliárias Que davam o nome Para as paradas Olha só Eu não sabia É então Por exemplo Inocêncio Seráfico Eu fiquei A única coisa Que eu sei Da Inocêncio Seráfico ali Porque eu também Não sou da sua idade né É que era uma fazenda Aquilo ali né Dos dois lados Isso isso Mas o seu Inocêncio Era dono Dessas paradas todas É por isso que é a maior Avenida na cidade É que nem aqui O Veloso Veloso é um É o Augusto Veloso Augusto Veloso O Augusto Veloso Eu mando um abraço A todo mundo Que O Augusto Veloso Era uma construtora né O construtor Augusto Veloso E aí tem o nome de Veloso E aí eu acho que a Inocêncio ela tem aquela coisa de só ir e voltar né É ali é Ali é o nosso É a É a Espinha do peixe Não Espinha do peixe? É a nossa Como que fala? Que tem a coluna do peixe E ali você vai indo Para as suas espinhas Para as suas casinhas A gente só perde para Tu tá não? Aquele lugar Que é bem bonito Qual? Ela é fora Lá na Índia Lá na Tati Mahal? Não Tem até umas piram Não é piram Ah não vou lembrar não Eu vou colocar aqui a comparação de Carapicuíba E a cidade que eu tô falando Não Tem Tem os bairros da cidade né Tem a Inocêncio aqui Tem um problema com o trânsito né Porque Se você quiser cruzar a cidade Só tem ela para cruzar Não Agora tem a É Só tem ela Só tem ela para cruzar Toda da cidade É E aí por conta disso É aquele trânsito né Agora com essa pandemia Agora Quer dizer Voltando aí Voltando aí É a única opção que você tem né Mas Esses dias aí Eu tava Esses dias não Já estamos uns 4 anos atrás Eu acho que o Cara que fez aquilo ali Aí no Centro Serápico E já tem muito tempo né Eles iam entrar De colocar lombada Agora ali Sim Na avenida principal E enchei de farol Eu acho que eles pensaram Que a gente tá andando Muito feroz ali Aí no Centro Serápico Eu vou colocar uns Umas lombada Para o pessoal não vir Na velocidade A 300 por hora Ali encheu de lombada Rapaz Aquilo ali ficou Um inferno Mas tão grande Só perde mesmo Para lá Para Mas o que que é Que tem de legal De morar aqui Na sua opinião Aqui de morar É O que que tem de legal Ah eu conheci a primeira dama Só isso Hum Só isso mesmo Ah é Tem o que mais de legal aqui Ah cara Ah quero falar Tem o nosso Plaza Shop Ela é Top demais Primeiro shopping né cara A cidade tem um shopping só né Tem um shopping só E é o melhor É o melhor da cidade Que fica na Fica na Vila Dirce né Você já percebeu Que o nosso centro Não é tão centro assim Ó O nosso centro aqui Não na verdade Nossa Eu não sei se é uma estratégia De marketing Mas a nossa cidade É bem distribuída né Ou seja Você não vem aqui Para ficar Porque vai conhecer O calçadão Você vem aqui Para conhecer a Vila Dirce Também Porque se você for no shopping Tem que ir para onde Tem que ir para a Vila Dirce É verdade Se você passar mal Você já fica do lado Ali mesmo Ali comer um lanche Passou mal E até o professor Corral ali do lado também E saúde cara Você acha que a gente Está bem servido Assim no esquisito Não Saúde aqui Primeiro lugar Eu quero já Agradecer a todos Que cuidam da saúde Porque saúde aqui é divina Nunca vi igual De verdade Saúde aqui é coisa boa Mas você acha que sobre esse ponto Só perdemos para convênio Mais para ninguém Mas você acha que sobre esse ponto Vale a pena falar um pouquinho sério Sobre isso daí O que acontece aqui Você está falando sério o que? Cara Por exemplo Por exemplo Por exemplo Paola foi no médico Quatro horas Cinco horas Toda administração que tem aqui Eles fazem a mesma coisa Eles colocam uma outra empresa Eles acham Além de terceirizar Eles reformam Os postos de saúde Mas só reformar adianta? Claro que não Eu prefiro Sei lá Claro que não Claro que não Eu acho que isso Eu acho que isso é uma coisa Que transcende a política Mas o Eliezer Estava conversando com a minha irmã Esses dias Eu quero mandar um abraço para ela Ela falou que saúde está em todo lugar Do mesmo jeito Ruim Você acha que o Brasil Ruim E eu acho que Eu acho que também é interessante A gente falar sobre Para você que está insultando Você falou Nossa Até a China mandou o Covid Para matar Para acabar um pouco com a população Porque tem muita gente Não E você Não tem E eu acredito Ela matou gente Ela exporta o mercado Ela já tinha tudo preparado É interessante isso né Tinha máscara Tinha todos os equipamentos E agora a vacina está vindo da onde? Eu acho que Você sabe que não pode falar essas coisas Que o YouTube corta né O cheiro de Olha o cheiro Que eu estou sentindo Está sentindo? Lavagem de dinheiro Mano Mano Mas falando sobre Sobre essa Essa parada Corta Deixa eu cortar A gente joga no Facebook Você sabe que essa parada Até porque a gente Somos um país democrático É mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Você viu aquele vídeo lá Democracia dos caras Dos barbichas Sim Democracia Aí você começa Olha eu pulo Aí eu pulo Começa a rir Porque você sabe Que essa história Essa história De De saúde Eu acho que Pô Pra você que está Escritando o nosso podcast Você fala Nossa mano Mas os caras Estão falando de Carapicuíba Por que eu tenho que ouvir isso daí Se eu não sou de Carapicuíba Justamente porque você tem que ouvir isso daí Eu acho que A gente conhece pouco Da nossa cidade né E por conta disso E por conta disso Os caras Fazem o que querem com a gente E eu acho que a gente Falta a gente Como Como população Ou até mesmo Ou até mesmo Está faltando muitas mídias locais Né cara Eu acho que Na verdade As poucas mídias que tem Elas se vendem Para o próprio mundo Sim Para a própria política No geral Tanto para quem é de direita Tanto que é para a esquerda Tanto para quem é conservador Tanto para quem Todo mundo acaba se vendendo Porque É uma desonestação É uma desonestidade muito grande E você sabe que Para a gente que é de periferia Isso nunca foi interessante Né Porque por exemplo Eu não quero me vender É Você se vende Cara E aí Sabe por que Eu penso Eu penso Numa política assim É Numa fonte de mídia Tá ligado Eu não posso ter vínculo nenhum Com 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 os caras que governam Eu posso ter Vamos só poder Entrevistar Ter essa parada Sim Mas se o cara cagar Meu irmão Eu não tenho parceria Nenhum com ele De colocar na mídia Eu penso nisso O cara foi lá O cara O cara é meu amigo Eu defendo A bandeira dele Levantei a bandeira dele O cara saiu Para a política aí Principalmente agora Que saiu uns caras aí E tal A nova política aí E o cara chega lá Na frente lá O cara se faz uma cagada Eu sou obrigado A fazer o que? Igual todo mundo faz Ó Fica calado E é uma coisa Que eu não quero Me prender a isso Se eu montar um programa De jornalismo aqui Falando da região Eu quero meter a boca Falar o mesmo Que o cara fez errado Por isso que eu não quero Me envolver com política Trabalhamos aí Falando seis vereadores aí Não levantamos política Para ninguém Essa era a ideia É verdade É verdade Eu acho que É interessante a gente falar A gente falar sobre Todas essas coisas aqui Lembrando que As coisas boas A gente também tem que falar Sim O que por exemplo As coisas boas Vamos supor Em vista de Carapicuíba Há uns anos atrás Meu irmão Não mudou muita coisa Mas deu uma cara diferente Entendi Entendi E é nítido ver isso Só não vê quem não quer Só que assim Só que existe Uns pontos Contra pontos Vamos supor Carapicuíba Ele Ficou estruturado Em algumas coisas Sim Ficou Deu uma outra cara Para Carapicuíba O atual prefeito Mas em outras coisas Deixou muito a desejar Saúde Saúde aqui em Carapicuíba Que eu tava falando aí Mas Que é a maior maravilha A saúde De Carapicuíba Verdadeiramente É uma bosta Sim Você vai ver aí É Sobre É Segurança É uma outra bosta Aham Né Então É triste ver uma coisa dessa Eu quero crer Que esse ano aí De 2021 Até o ano de 2000 E Até o Final da posse dele Aí Vim fazer essa mudança Trabalhando em cima disso daí Tanto segurança Tanto Saúde Que isso é importante Pra gente Agora Agora os parques É triste Só que em contrapartida Você tem que jogar bola E você não pode se machucar É Senão você vai ter que depender da saúde A saúde Mas eu acho que saúde assim De certa forma geral Tá meio complicado assim No geral 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 Mas aí Deixa muito mais a desejar Porque você vai É um descaso Essa é a grande verdade Sim Concordo com você Concordo com você Eu acho que vale a pena A gente frisar Algumas coisas aqui Que tem cara A Pico Iba Vamos frisar Vamos lá Aqui Aqui tem Tem um L Park É o L Park É verdade Um Lugar onde Os helicópteros Pousam E tal Um dos Um dos Pontos assim De L ponto Aqui E pouca gente Muita gente conhece também Mas eu acho que não conhece Porque é um outro público É Pra quem não conhece O L Park Fica no final Se você passar direto Daí no C-SERF Você baixa no muro dele Pode crer É verdade Pode crer Se você não descer Tanto pro Jandaya Tanto pra aldeia Você baixa no muro Do L Park Eu morava ali perto Ali Eu vi Uma vez um Um helicóptero Batei lá A Aelis Dava e o Bavirá O louco Sério Tava em cima Soltando pico O Bavirá Passou direto Branco Gasta Não condicionado Com ninguém Nesse dia Tem o Tem o parque também Recreativo Clóvis A SAF Na Vila Men E acho que o parque Tereza Maia Também Eu não conheço Esses outros dois aí não Não conhece Olha isso aí Tá vendo Não Mas também é Pequenininho Também Eu acho que Turístico aqui Um lugar legal de ir É na TV Like Live Não perca Segunda a sexta-feira Um lugar legal Deixa eu ver De ir Eu acho Para quem gosta De atividade física Dos parques Principalmente com essa mudança Agora Que a gente arrumou Fazer uma caminhada E Quero mandar um abraço Aqui ao Tadeu Da academia Que colocou Alguns Alguns Equipamentos Equipamento Na onde Na aldeia Que legal Aqueles equipamentos Novos lá É Todo dele É um morador Ele veio para a política Já faz tempo Mas ele é morador E É um cara muito Que legal Ele é um cara muito Eu queria até Entrevistar um dia De entrevistar ele Um cara que eu Sigo ele Nas redes sociais Ele é dono Da Academia Fainer Que legal Isso é uma iniciativa Um abraço Para o pessoal Da academia Fainer Ressaltar isso Eu acho que essa intenção De falar sobre coisas Da cidade Assim A gente fazer um Tem muita pessoa boa Tem 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 muita pessoa ruim Em Carapicuí Mas em todos os lugares Tem Sim Mas a maioria é gente boa Gente trabalhadora É gente trabalhadora Gente honesta Gente que Que luta Pela cidade melhor também Sim Então galera Infelizmente Quando chega lá dentro Poucas pessoas Realmente fazem Mas eu não sei Qual é o problema Disso tudo Eu não sei O problema O problema De qualquer cidade De qualquer cidade Dizem que é a cidade Dizem Não sei Vou falar aqui A Rádio Peão Fala que a cidade De Carapicuí É uma cidade Que tem muita população Para pouco recurso Sim 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 Só que eu acho que É Uma migrada por pessoa É 50 reais Então É uma das cidades Mais populosas Do estado de São Paulo Uma das Uma das Só que eu acho que Isso também Não é desculpa Para algumas coisas Que acontecem aqui A gente sabe Que o poder público Aqui De certa forma É muito Ineficiente E a gente tem Poucas atitudes Eu acho que Algumas ações Assim como Associação de bairro Já não tem mais Eu acho que Eu acho que isso É uma iniciativa Para qualquer cidade A gente tinha bastante Para você ter a ideia Tinha uma associação Aqui Onde eu moro É Que para quem não conhece Aqui o estúdio Light Live Fica na Vila Quintino Fazendo fronteira Na frente das mães Que antigamente Era uma chácara Eles não sabia Que eles tinham 5% do terreno Olha que legal Quem mora Do lado de lá Da rua Eles pegaram 5 metros 5,7 metros De terreno Para trás Ou seja A partir da casa deles A partir da casa deles Até onde foi feito Um muro descendo Os caras tem 7 metros Então foi através Dos amigos de bairro Que foram feitos isso daí Porque muitas vezes Você não tem esse conhecimento Sim Você perde muita coisa Com isso E eu acho que Essa iniciativa É uma iniciativa bacana Mano eu acho que É isso né cara Eu acho que vamos Vamos fazer As nossas considerações sinais Mandar uns abraços Para todos Nossos amigos ricos Nossos amigos ricos Mandar um abraço Para os nossos amigos ricos Aqui que é o Meu amigo Carlos Chupa essa Você é de Barueri Aí Nessa cidade Pobre Eu sou da cidade rica Forte abraço E meu amigo Estortilero Da Palácios Móveis E Decorações É isso aí Olha eu quero dizer Que para mim Foi uma honra Participar desse LL Cast Aqui O primeiro de muitos Eu espero Muitos e muitos e muitos E sempre quando eu puder vir Pode me chamar Que eu venho aqui Sem Sem pestanejar Fico muito feliz E eu acho que Toda essa mensagem Que a gente quer deixar Com essa proposta Desse programa É o seguinte cara Não adianta nada Falar E não cuidar Da sua cidade Não adianta falar E jogar lixo na rua Sim O grande problema Só voltando atrás Um certo ponto também Que eu quero fazer Uma crítica Sim A gente fala muito Dos governantes E corta aqui Para mim Primeira dama A gente fala muito Dos governantes Mas a Nossa população Também é muito suja Porque eu moro Aqui na rua Aqui em cima Na Pontal Eu vejo A prefeitura Tirar lixo E a galera Jogar lixo Ali em cima Ou seja Aqui embaixo Menos de 100 metros A gente tem um ponto Turístico aqui Que é o Botafora Do Veloso Um lugar maravilhoso Por mais que esteja Muito lixo ali Uma cidade Uma parada Feia demais Né Mas é um lugar de jogar O pessoal joga onde? O pessoal joga na rua Aí tem enchente Tem uma par de bagulho E aí a gente fala Que é culpa de quem? Culpa do prefeito E as vezes o prefeito Vira e mexe O que aconteceu? Vira e mexe E manda Manda vir limpar E aí fica esse descaso Aí então Que a população Também se conscientiza Sobre isso É e Queria dizer que Também as vezes Não vai muito longe não Ali perto Onde você mora Lá no José Benício ali Desceu ali Tem a comunidade Subiu onde Aquela escola de lata Sim O tanto de lixo Que eu ia jogar Esses dias ali Eu fui fazer matéria Lá Limparam lá Se você voltar lá Tá cheio de lixo De novo Porque o pessoal Pega lá Não vai entender Esse povo E eu quero dizer também Que se Esse tipo de coisa Acontece também Do poder público Não estar muito presente Também é culpa nossa Também é culpa nossa Porque a gente não tá A gente vota sempre Nas mesmas pessoas A gente fala O ano inteiro De mudança E vota sempre no mesmo Fala de mudança Essa política agora Foi isso Falamos de mudança Falamos dos Tem que vir os novos Ou seja A gente só mudou Quatro cadeiras É E vai vir uns velhos Aí Cara que já tá Com a vida lá dentro Lá Cara que já tem Muitos e muitos anos Lá dentro Lá E não fazem nada É E É isso aí E é E é Grande abraço A todos vocês Que 2021 Sejam a Carapicuíba Melhor E desejo Boa sorte Para vocês Porque a gente Estão em cima De vocês Não somos CQC Mas Pode crer Pode crer Pode crer Lembra do CQC Quando vier aqui Carapicuíba Lembro 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 Por causa do Por causa do Prefeito Tava soando mais Que tampa de marmita Nervoso Da policlínica Que já tinha anos Que já tava pronto Lá e não entregaram E hoje lá E uma vez que eles Toceram o caminho Um carrinho De 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 entulho Cara Cara Vou atravessar o cara Com o carrinho de entulho Eu acho isso genial Os caras eram muito bons Mas eu gostava Daquele programa É um dos melhores Programas Mas você não acha Que hoje Assim Até pra falar Assim Dos problemas Da cidade A gente tem que ter Um bombocismo Porque hoje Todo mundo se ofende Todo mundo fica chateadinho Se ofende com a palavra Mas não se Mas não se ofende Por exemplo De ver pessoa Morrendo por causa De saúde Vendo gente morrendo Por causa De problemas De Problemas de habitação De infraestrutura Mas aí É sempre a palavra Eu acho que Só deixando um recado Aqui pra todo mundo Eu acho que não só Em Carapicuba O mundo precisa É mais de amor Pode crer Vivemos em Eu sempre bati Na mesma tecla Sobre o individualismo Sim E cada dia que passa É cada um por si E todos por ninguém É Então a gente Tá vivendo essa era O que é bom pra mim Eu falo isso Em classe Cores Religião Falo sobre cultura Falo todos os espaços O que é bom pra mim Independente se é bom pra você Não O que é bom pra mim Isso pra mim Que vai me fazer A melhor Ou seja Eu acho que as pessoas Isso vai me fazer Um melhor Cidadão Um melhor ser humano Quanto na verdade O meu irmão Vou falar isso aqui Vou deixar bem claro Meu irmão Que é branco Tá passando a mesma necessidade Que eu sou de pele preta É verdade O cara branco Bateu aqui na minha porta Pedindo comida Então eu acho que é isso Que é a falta de amor Para um com o outro E aí Esse vitivismo Vem crescendo cada dia mais Forte abraço De David Menor Fui É isso aí Falou 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 gente Forte abraço Pra mim foi uma honra Participar aqui Quero dizer que eu estou muito feliz E vem Vem coisa boa Vem coisa boa Obrigado Elezer Por fazer parte Como sempre Você é sempre o nosso Como começou lá na outra Cobaia Meu cobaia Mas você é um cobaia Que não é qualquer um Que tem É isso aí Forte abraço Gente Tchau 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 Tchau